Estou aqui do lado do Arthur, que é do Mercado Brasco, que aplicou muitos produtos de marca própria dentro da sua empresa e está dando resultado. Queria que ele apresentasse, muito obrigado Arthur, que apresentasse os produtos que hoje você trabalha com marca própria e explicar a cada um o que está trazendo de resultado, de satisfação para o cliente. Boa, muito bem. Aqui no Brasco a gente trabalha bastante com marca própria, a gente pega principalmente os produtos da curva A, os demais estão vendendo e desenvolve fornecedores, desenvolve embalagens, a gente vale uma marca específica para cada um. Então aqui a gente tem a nossa cerveja, a gente viu que o nosso público é jovem, gosta de uma cervejinha, então a gente desenvolveu a nossa cerveja junto com a Ocapone, que é uma cervejaria local e a gente lançou a cerveja Gira. Então Gira tem a ver com o Girasol, que é o nosso principal símbolo, nosso rótulo, então a gente criou uma marca para competir entre as principais cervejas que a gente vende, é uma cerveja leve, uma cerveja fácil de beber, então ela já é a segunda cerveja long neck que mais vende no Brasco, a gente lançou ela ano passado. E aí a gente consegue ter rentabilidade e a gente consegue ter produtos que só o Brasco vende. Então o legal da marca própria é fazer com que as pessoas voltem no seu estabelecimento, não só pela experiência, mas também por comprar um produto que só tem aqui. Então a gente consegue fazer promoções específicas só na Gira, que é o que a gente tem aqui, então para quem tem o nosso aplicativo, deixa eu abrir que vai ficar melhor, para quem tem o nosso aplicativo, ela fica R$12,90, para quem não tem ela é R$14,90, é promoção exclusiva no nosso app que é o Brasco Mais. E qual outros produtos que você tem de marca própria, além da cerveja? Vamos lá, seguindo a linha das bebidas, a gente tem o nosso vinho, que é o Portinho, o Portinho é uma homenagem que a gente fez para Porto Alegre, então vou pegar um rótulo aqui, a gente desenvolveu esse produto junto com a Luisa Argenta, a gente criou de novo pela Curva ABC, os que mais vendem, então o Portinho é uma homenagem de Porto Alegre, que a Gabi Stagliotto desenhou os rótulos para a gente, e já é o primeiro vinho que a gente mais vende do Rosé, e o primeiro vinho que a gente vende do Chardonnay também. Então, de novo, é o nosso público feminino, é o público que gosta de fazer happy hour aqui na frente, então, de novo, tem a ver com esse desenvolvimento. Depois a gente parte para a nossa linha de cafés, que então todos os nossos cafés, esses cafés vêm de Minas Gerais, e o nosso torrefador, a Williams, que o grão chega verde aqui e eles torram especificamente para a gente. Então, a gente tem o café que é 250 gramas e o café de 1 kg, e é o mesmo café que a gente usa nas nossas máquinas de expresso em todas as lojas, tem ele moído e tem ele em grão. Então, tem sempre o fornecedor local, o fornecedor que produz para a gente, que é o Gabriel Nunes, de São Paulo, Então, a gente enfatiza exatamente, conta a história do Gabriel, quem é o Gabriel, e o que ele faz lá na sua empresa em Minas Gerais. Marca própria, muitas vezes, tem a dedicação tanto de você, o proprietário do estabelecimento, como a indústria. Essa comunicação, como é que é feita para vocês decidirem em apostar num produto para que ele dê o mais certo possível? Porque há dúvidas se vai dar certo ou não. Como é que se faz esse trabalho? A gente tem um trabalho muito específico de ir no lugar, né? Então, a gente tem um projeto dentro do braço que valoriza quem está perto de ti. Então, onde a gente vai no fornecedor, conta a história do fornecedor, explica quem é ele, explica quem é a família, e aí, assim, é um vídeo que tem muito engajamento, e é um produto que tem muito engajamento depois. Então, acho que o segredo está tu visitar o fornecedor, conhecer o produto e apresentar essa história para o cliente final, através do Instagram que a gente consegue apresentar. Faz um pré-marketing. Isso, tu esquenta o público e aí tu lança o produto. Então, todos, o portinho, a gira, a gente fez assim, né? Falou que ia lançar alguma ideia e a gente, tipo, envelopou, envelopou, e no dia do lançamento a gente fez um happy hour para o happy hour do portinho. Então, bombou demais a venda do produto e a gente entregou uma experiência legal e um produto único também. Então, para finalizar, duas perguntas que podem ser respondidas numa única vez. Para aquele proprietário que ainda não trabalha com marca própria, o que ele deve pensar? E um fornecedor que tem essa oportunidade de fazer marca própria para o mercado, para o estabelecimento? Acho que para quem não trabalha com marca própria, eu recomendo muito, pode ser os supermercados ou mercados de bairro pequenos, conhecer as pessoas ou empresas pequenas que trabalham ao seu lado para desenvolver um produto específico e pode ser a senhora que produz um produto, só uma bolachinha que ela tem, que ela consegue entregar diariamente e bem fresco para o teu cliente. E eu recomendo muito desenvolver uma embalagem. Então, é bom tu desenvolver uma embalagem legal, uma coisa que só tu tem é que tu vai chamar atenção na gôndola, porque a gôndola, enfim, a gente trabalha com 900 SKUs, mas a gente trabalha com muito mais. Então, como tu faz para destacar isso com embalagem e com qualidade? A forma que tu consegue desenvolver é conversando com o fornecedor, explicando exatamente isso. E a mesma coisa para os fornecedores. Acho que os fornecedores pequenos ou grandes devem procurar os mercados de bairro que tem na sua região ou redes menores para ir colocar o seu produto. A forma que a gente faz isso, a gente tem um e-mail de cadastro, onde as pessoas podem, os fornecedores podem mandar um e-mail para o nosso e-mail de compras e a gente vai avaliando semana a semana. Claro que tudo balizando a nossa curva ABC de vendas, né? E também para entender o que o cliente necessita, porque o cliente pede no caixa, ah, eu quero essa erva mate que só produz lá. Então, a gente avalia para isso faz sentido também para o mix geral do Brasco. E é bom negócio ter marca própria ou não é bom negócio? É bom, é ótimo negócio financeiro, é muito bom para a marca, é maravilhoso e principalmente para ter esse produto exclusivo, né? Então, ter marca própria, tu consegue ter produtos que as pessoas não conhecem, ou seja, o portinho do Brasco, ninguém conhece o portinho do Brasco, então tu consegue precificar ele num preço mais alto, numa margem mais alta, porque é produto exclusivo do Brasco, né? Então, financeiramente é bom e para a marca é melhor ainda. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Obrigadão.